Olá meus amigos e amigas, eu vou deixar aqui pra vocês hoje uma aula muito bacana, uma aula e também as músicas, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou passar pra vocês agora uma batida muito bacana e uns acordes muito simples pra você tocar três músicas seguidas do Amado Batista no mesmo ritmo e bem simplificado. Tem uma aqui que eu vou precisar simplificar ela pra vocês porque ela tem bastante acordes. Aqui na minha descrição você pode comprar meus cursos em vídeo, né, você compra e recebe no mesmo dia ou então pastas de músicas cifradas com vídeo de batida e campo harmônico, tá? Olha só, vou passar logo pra vocês os acordes dessa canção aqui no ré. É uma musiquinha simples, olha amor, eu não posso mais, tá? Então eu vou passar logo os acordes dela aqui, ó, vou fazer aqui no ré, então vai pegar Fá sustenido menor, vai pegar um sol, vai pegar um lá, vai pegar um si menor, e daí ela volta. Olha o quanto é fácil no campo harmônico de ré, ré, Fá sustenido menor, si menor, lá e sol, tá? Como a batida dela é diferente das outras, já vou passar a batida dela pra vocês, que é só assim, ó. Olha amor, eu não posso mais, viver assim tão sozinho, com esse vazio imenso do coração. Então veja, você desce o seu indicador, desce o polegar, tá? Você tem que, além de exercitar a batida, você tem que sentir a batida, não é só exercitar, sinta a batida, conheça a batida, olha. Pra você conseguir fazer isso, se você é um iniciante zero que ainda não sabe nada, você vai treinar da seguinte forma, olha, você vai descer aqui o indicador e o polegar, em seguida, quando você fizer a segunda parte, você observe que faço e desço duas vezes, então fica, ó, tá vendo? Então observe muito bem esses detalhes, o indicador desce, desce o polegar, agora você vai subir esse indicador, vai descer e vai descer dois polegares, tá bom? Então entenda isso, olha, você treina assim, ó. Se você fizer esse treinamento, eu te garanto que você aprende a batida, porém tem que ter a paciência de fazer esse treinamento até ganhar coordenação pra fazer. Tá bom? Com essa mesma batida já treinada, que eu falei que era diferente das outras, aumenta um pouquinho só a velocidade, mas é a mesma batida, tá? Ó, mais rápido, não é, ó? Vamos, ó, vamos pensar em nós dois, vê que é a mesma batida, e esquecer o passado, vamos viver nosso hoje, carga o seu corpo cansado, e a outra é essa aqui, ó, Mesma velocidade Eu gostaria tanto De te amar Mais uma vez Pronto, treinou a batida? Se você treinou essa batida e fez nessa velocidade, Os outros acordes dessas duas músicas só é Um pé Um lá E um sol Pronto, ficou fácil Se aprendeu a primeira, as outras você já sabe Tá bom? Então, é simples ou não é? Eu vou fazer um vídeo só cantando elas, pra vocês verem Com a mesma batida, pro vídeo não ficar muito grande Eu quero que você se inscreva nesse canal e deixe o teu comentário É muito importante isso, eu quero ouvir sua opinião Um abraço, viu? Se inscreva Se quiser ser membro, seja membro Muito obrigado Valeu